Fala pessoas, bem em vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar analisar dois raps de dois canais diferentes cantados por super quatro cantoras, né? E de quatro personagens diferentes, se é que vocês me entenderam. O primeiro rap que eu vou estar reagindo é a rap da Dynx lá do canal da NKM. E eu tenho que dizer que eu estou ansiosa por esse rap, porque eu quero saber como é que ficou a história da personagem na voz dela, né? Porque assim, existem várias cantoras aí no mundo de rap geek, inclusive tem várias outras aparecendo, muito legal, né? As mulheres que tem que dominar o mundo mesmo. E cada uma delas tem o seu próprio estilo de cantar e tal, mas existem algumas entre elas que tem uma voz que se destaca, né? E eu acredito que a voz, eu acho, né? Eu acredito, eu acho que a voz da NKM entre a voz, por exemplo, como a voz da Dia, que é um pouquinho mais rouca, como a voz da Misty, que tem um pouco mais de presença, porque ela tem um alcance vocal maior, né? Como a Felicia, que tem todo o estilo dela de cantar, né? A NKM, ela também tem um estilo próprio dela cantar que eu gosto, que eu curto bastante também. Não que as outras não tenham, eu também curto tudo, mas é porque... Enfim, né? É isso pra vocês terem entendido. E aí, eu quero saber como é que vai ficar a história da personagem cantada por ela, né? Se ela vai usar alguns efeitos e tal, porque os raps dela que eu já ouvi são super interessantes, inclusive vai sair um 3 em 1 do canal dela, aqui no meu canal, em breve, tá certo? Então, eu quero saber como é que ficou, eu quero saber se vai ser um rap falando da personagem, se vai ser um rap falando dos sentimentos da personagem, se vai ser uma mistura dos dois, ou se vai fazer menção só sobre algumas coisas. Eu não sei, o rap, ele tem 2 minutos e 39 segundos, uma coisa que não me deixa muito feliz, porque eu não curto muito raps curtos, né? Eu prefiro raps maiores e tal, mas a minha continuidade, a minha curiosidade ainda continua de pé. E o segundo rap que eu vou estar reagindo é um rap com uma premissa muito interessante, que eu espero que seja muito interessante também, que é lá do canal da Babitz, que se chama Espadachinhos, que é um rap onde vai falar da Mikasa, personagem de Shingeki no Kyojin, da Akami, personagem de Kimetsu no Yaba, de Akami Gaku, Akami Gakyu, né? Eu ia fazer uma piada de Akami Gakyu, mas aí depois eu lembrei que não dá pra fazer piada de Akami Gakyu, né? E a terceira é a Shinobu, lá do anime Kimetsu no Yaba, Damon e Slayer, né? Três protagonistas femininas super interessantes e fortes, e que lutam com espadas, né? Por isso que o nome do rap é Espadachinhos. Nesse estilo de pegar, fazer um rap só de mulheres que usam um tipo de arma, eu nunca tinha visto, né? Em relação a homens e tal, eu já vi vários, mas em relação a protagonistas femininas, eu não vi, então parabéns pela iniciativa, porque só isso, né? Deixou muito curiosa pra poder ver, porque deu uma premissa muito interessante, e eu espero que esteja bem interessante mesmo, e vai ter participação da Val e da Júlia Sutec, que voz que a Júlia tem, uma voz tão doce, sabe? Me lembro de pouca voz da Júlia Rafaela. Mas enfim, é porque... sei lá, enfim, né? Enfim, enfim. E os dois vídeos, eles são produzidos pelo Rick Palmieri, né? Provavelmente ele está fazendo beat, e um ótimo beat in America, um ótimo produtor, demais, demais. Sempre gosto dos beats que ele faz, ele sempre coloca algumas variações e tal, e não sei, eu acho incrível o trabalho dele, né? Eu também acho incrível o trabalho de todas elas e tal. E se eu não me engano, essas quatro, elas são membras da Geek no Sekai, que eu trouxe um react do Drop de Black Clover, que elas fizeram. Vou deixar aqui em cima no card, se der certo, eu coloco aí embaixo na descrição. Tá certo? Mas vai ter mais outros reacts desses canais, fixado aí no primeiro comentário, se der tudo certo também, tá? Então, sem mais enrolação, bora lá ver como é que o rap da Jinx ficou. Tambinei... a Tambineu ficou muito... ó, fui! Produção. Já sei, nós podemos explodir a cara dele. Ó, você vê a voz dela. Eu vim do sob o mundo, sempre estragando tudo ao meu redor. E por favor, de mim não tenha dó. A insegurança de ser uma criança nesse mundo, aos poucos foi me levando pro obscuro. Família, eu acredito em vocês, também quero brilhar, somente uma vez. Tudo que eu faço sempre é errado, e as asas em minha mente gritam pra eu lutar. Eu só queria ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria, meu espelho de vida era minha irmã. Eu fiquei esperando todas as manhãs, agora pode me chamar de Jinx. Porque eu vim da escuridão, esmortos em minha cabeça não me deixam dizer não, agora pode me chamar de Jinx. Porque eu vim da escuridão, esmortos em minha cabeça não me deixam dizer não. Ó, o beat tá ótimo. Mas se você me encontrar, talvez mude alguma coisa aqui dentro. Sinto saudade de todos vocês. Me abandonou, e o ciclo isso nunca fez. Mas tudo bem, agora eu mudei. Eu me reenigui, me encontrei. E o melhor de tudo é que eu me aceitei. Ouça, baby, eu nunca te esqueci. Só dei prioridade para o que era relevante pra mim. Nossa. Meu ciclo mudou, minha vida mudou. Meu nome mudou, mas eu sempre pedi Jinx. Você tem que me chamar de Jinx. Agora pode me chamar de Jinx. Porque eu vim da escuridão, esmortos em minha cabeça não me deixam dizer não. Agora pode me chamar de Jinx. Porque eu vim da escuridão, esmortos em minha cabeça não me deixam dizer não. Jinx, Jinx. Caramba, mano, nossa Surpreendeu as minhas expectativas Ficou muito legal mesmo Eu já imaginava que ela ia dar uma inovada Porque ela falou da personagem de uma forma totalmente inovadora E usou frases que eu não tinha visto Em nenhum outro rap da personagem Na hora que eu ouvi vários e tal E parece que a personagem se encaixou na voz dela Principalmente no jeito que ela cantou No jeito que ela começou a cantar Aquela risadinha e tal Aquelas piadinhas que ela fez Ficou incrível mesmo E a letra ficou uma letra boa Eu gostei, falou da personagem, falou dos sentimentos dela Falou de algumas coisas que aconteceram com ela De quem ela era, de como ela se tornou e tal Nossa, ficou muito legal Nossa, e as referências algumas Nossa, muito bacana mesmo A edição foi usada a imagem da própria obra E as letras Elas foram variadas Diferentes do que geralmente acontece O preço no meio da tela, o preço embaixo Então a edição ficou legal Não tenho nada pra reclamar E o Beat eu gostei porque ele fez algumas variações Principalmente na hora do refrão E eu acho isso muito legal Nossa, muito bom mesmo E teve uma boa mixagem também Porque ficou tudo tão encaixado Num volume tão bom Que eu não tenho nada pra reclamar Absolutamente Nada pra reclamar Acabou superando as minhas expectativas Porque eu imaginei que ia estar uma coisa bacana Uma coisa muito boa de ouvir E tava Parabéns a todos os envolvidos Nesse projeto aqui Nesse rap da Jinx Que ficou muito legal Em breve eu volto aqui no canal dela Pra fazer um react 3 em 1 E se vocês quiserem ver Ativa o sininho E se inscreve no canal E bora pro rap lá da Babitz Que é o rap das guerreiras Inclusive eu reagi ao rap lá do canal do Vits Que é das guerreiras também Onde teve a Erza Onde teve a Rukia Onde teve a boa Hancock E eu acho que teve uma outra personagem também Só que eu não tô lembrando Mas de qualquer forma Vou deixar aqui em cima no card Se vocês quiserem dar uma olhadinha Tá Ó A voz dela Babitz Produção Rick Palmieri O outro também era Produção pelo Rick Palmieri Caso eu não tenha falado Mas eu acho que eu falei Mixagem e masterização Rícaro Ó A voz dela é interessante O beat também tá legal Ó Ó Ó Mudou Ó Morrei Ó Nossa que legal O refrão Ó Ó Érhen Ajudar o Érhen Quarta temporada Ah, esse refrão ficou muito legal Verdade Trabalhei duro pra me tornar uma pila Espada única, talvez o teu ser Ao invés de cortar o mato envenenado Não sou sua, gentil, sem meu afastão Nenhum anisca para no final E mesmo que eu tenha que me sacrificar O meu plano não irá falhar Mas não garante a precisão Finalmente cumpri minha missão Quando eu erguei minha espada Gostei do que elas falaram de cada uma das personagens Nossa, eu gostei demais Falou o suficiente Tipo, mais do que o suficiente De cada uma das personagens Porque eu achei que ia falar só um pouquinho De cada uma delas, da história delas e tal E ressaltar e fazer um refrão Nossa, cara, ficou muito legal Nossa, contou um pouquinho da história de cada uma delas Eu acho que falou menos da Shinobu Mas também não tem muita coisa pra poder falar dela Tipo, ela tem uma grande história Ela é interessante e tal Mas o motivo dela ser como ela é e tal E o objetivo dela é querer matar o Zonin Foi falado no rap Então ficou muito legal A da Mikasa, cara, sensacional Fizeram até algumas missões e tal De algumas coisas que aconteceram lá na quarta temporada Então, nossa, demais isso E a parte da Akami Eu vou dizer que foi a que eu mais gostei Porque, nossa, me deu até a nostalgia Me deu vontade de assistir a Akami aqui de novo Não, porque ninguém merece, né? Mas deu uma nostalgia Nossa, cara, ficou muito legal Contou a história dela Falou do objetivo Nossa, e o refrão? E o refrão? Mano, nossa O refrão ficou muito legal, né? Tipo, resumiu muito bem as três personagens E eu nunca tinha visto um rap Tipo, só, tipo Nesse estilo das mulheres, né? Pegando três mulheres Que usam um estilo de arma E fizeram um rap Nossa, cara Muito legal Nossa, muito legal Recentemente eu reagei Um rap lá do canal do Vich Que é o rap das guerreiras também Teve a Akami Teve... Não, não teve a Mikasa Teve outras Que eu não lembro A Erza Também Personagem de Bleach Ah, e teve outra também Eu acho, enfim Esqueci, mas eu vou deixar aqui em cima No card Pra quem quiser dar uma olhadinha, né? Então, assim Lá, né? Tipo, falou um pouquinho De cada uma das personagens e tal Ficou até interessante Mas parece que nesse rap aqui A profundidade que eles falaram De cada uma das personagens Foi maior um pouco Então, eu gostei muito O Vich Eu gostei, né? Principalmente no começo Ele teve algumas variações e tal Começou de um jeito Depois mudou Depois ele mudou de novo e tal E mais pro final É... Eu não percebi que teve grandes Outras variações Que nem teve na parte da Akami, né? E é uma coisa que poderia ter acontecido Mas o jeito que tava Ficou bom porque deu aquele ar, né? Tipo, despertou aquela sensação Aquela coisa Nossa, elas são realmente fodas, né? E com aquelas batidas no fundo Muito legal Eu gostei De verdade E a letra, como eu falei, cara Ficou muito legal A edição também ficou muito boa Preferi a edição da parte da Akami, né? E da Mikasa Que foi ilustrando exatamente, né? O que elas estavam falando e tal Mas eu acredito que eu gostei mais Da parte desses dois personagens Que eu tenho mais intimidade Com as personagens dessas obras Do que com qualquer um personagem De Kimetsu no Yaba Sério Eu tenho um problema com o Kimetsu no Yaba Mas eu gostei do jeito que eles falaram Da Shinobu e as imagens que eles usaram, né? Ilustraram pra poder retratar O que ela era O que aconteceu E como ela se tornou Então ficou muito legal E eu tô reclamando Porque eu sou fresca mesmo Mas do jeito que tava Ficou muito bom Parabéns aos envolvidos Melhor do que eu imaginei que ia ficar E a edição ficou boa, né? Usou as imagens do anime Eu ainda sou a favor de usar a imagem De uma cor e com outras letras Ou umas fanarts e tal Pra diversificar a edição também Mas é a minha opinião, né? Mas do jeito que tava Ficou muito bom Então parabéns aí A todos os envolvidos Lembrando que os links Vão estar aí embaixo na descrição Se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe o que que usamos de vocês Ativa o sininho Para o sininho Que eu gostei Para vocês serem notificados Me segue no meu Instagram Arroba Nanda Geek Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí